É, eu aprendi que todo sim que você diz para o que Deus não te chamou para fazer é um não para o que Deus te chamou para fazer. Uau, de novo, fala de novo. Gente, essa é boa, é boa, gostei, gostei. E aí, velho, daí pra frente o que rolou? Aí, cara, eu aceitei Jesus, entrei numa fase nova da minha vida, né, porque eu comecei a ler a Bíblia com mais frequência. Foi 2020, se eu não me engano, 2019. Não, 2019. Três anos. Três anos, 2019. Só que aí eu comecei a ler a Bíblia e tudo que eu acreditava, boa parte das minhas crenças sobre dinheiro, sobre negócio, sobre a forma como eu encarava a vida, tudo na força do meu braço, essas ideias começaram a ser desconstruídas. Então foi um período difícil, ainda mais pra mim que era o cara que queria fazer, que queria tal de, cara, calma, não dependia só de você e tal, então eu fiquei confuso por um tempo. Você veio com um monte de verdade tua. É. E foi confrontado com um monte de verdade de Deus. E aí eu não sabia, tipo, beleza, não sou eu que faço, então quando é que eu faço, então não preciso fazer nada, eu fico dormindo o dia inteiro, ou não sei o que, onde entra eu, onde entra o senhor. E eu orava muito pra Deus colocar pessoas que pudessem me ensinar na minha vida. Eu falei, olha Deus, eu não entendo seus caminhos, então eu queria muito, eu peço pro senhor colocar homens de Deus na minha vida que vão me ensinar, que eu possa andar junto. Aí eu orei isso uma semana depois do Juninho. Vamos ver o seu vídeo da conversão. O Juninho é o pastor Antônio Júnior, queridíssimo amigo nosso em comum, eu conheço o Juninho, nossa, há mais de 15, 20 anos. O Juninho vai ser um dos nossos convidados aqui no podcast, não sei que ordem que vai subir esse podcast aqui. Não sei se vai ter sido antes, o Juninho depois do Elias, ou o Elias depois do Juninho, mas enfim, vai subir, o Juninho é um dos nossos convidados, ele vai estar aqui com a gente, graças a Deus por isso. E foi ele que te chamou, né, cara, essas coisas doidas de Deus, né? Ele me chamou, ele falou, cara, eu vi a seu canal, não sei pra o que, né, Juninho? Ô, Juninho, é uma pergunta que eu vou te fazer quando você estiver aqui, Juninho. Por que você assistiu o canal do Elias, o jogo do texto? Não, em defesa do Juninho, ele começou a acompanhar meu canal na época que eu falava de marketing digital, é que eu zoio ele. O Juninho hoje, pra quem não segue, eu acho difícil, pra quem não conhece, o pastor Antônio Júnior hoje, ele tem, acho que é um dos pastores mais seguidos, se não for o mais seguido do mundo, né? Cara, ele é... Mais de 12 milhões de pessoas no YouTube. Trabalho que ele faz, é sensacional. É incrível, abençoa tanta gente, é realmente fantástico, maravilhoso o que ele faz. E aí ele chama. Aí ele me chama. Manda uma mensagem. Aí, pô, assistiu ao seu canal, legal saber que você se converteu, é muito bom saber que tem pessoas que trabalham, porque ele gosta de marketing digital também. Sim, sim. E aí a gente marcou uma call no Zoom, trocou uma ideia, aí depois... Ele é uma graça, um fofo, né? Ele é muito bonitinho, né? Como eu diria. Gente boa, é. Dá vontade de levar pra casa e ficar conversando, cuidando dele. Exatamente. Aí daí é aquilo, né? Do Juninho veio o Renatão, Renato Silveira. Renato é do fogo, né? Aí do Renato veio você. É, o Renato já é mais do fogão, né? Ele já é mais das intercessões, é mais do replé-plé, né? Ele gosta de um fogo, Renato. Ele gosta. E aí Deus começou... Também vai vir aqui também. Deus começou a colocar... E ele colocou um cara também muito importante na minha vida, que foi o Pastor Anderson Bonfim. Homem de Deus. Cara, um teólogo que... Ele foi o cara... Eu fiquei três anos perdidão, quando eu comecei a fazer discipulado com ele. Sabe quando as peças se encaixam? Ah, entendi. Agora eu entendi o que é um homem. Aí surgiu o novo projeto que eu tô hoje, Homens da Verdade. Vamos falar sobre isso também, que é muito legal. E ele organizou as ideias na minha cabeça. Foi um cara assim que eu tava perdido até encontrar ele. Foi ele que a gente ajudou, então, a entender esse caminho, Homens da Verdade? É, porque eu falei, cara, eu perdi minha vocação, digamos assim. Tipo, eu não sei mais o que eu faço. A parte profissional afetou muito, né? Porque eu não queria fazer nada que não agradasse a Deus mais. Então eu fiquei esperando Deus falar, só que eu não sabia. Então eu fiquei numa fase em banho-maria, assim, de trabalho, né? Normalmente quem é muito intenso em tudo que faz, você é, né? Quando eu quero pegar um negócio, eu quero fazer ele bem feito mesmo. Então você estuda, levanta... O que você falou, eu queria entregar algo, eu levantava às cinco da manhã, eu ficava quatro meses, entregava, eu estudava, enfim, eu me dedicava pra fazer aquilo, eu fazia. E o engraçado é que a gente comentou agora, você veio com um monte de verdade tua e foi confrontado com um monte de verdade de Deus. E hoje o teu projeto principal, aquilo que move o Elias, tem a ver com verdade, né? É os homens da verdade, né? Homens da verdade. E aí você faz esse confronto de análise entre o que é ilusão, o que esse mundo... Que tem coisa muito boa no mundo também, porque foi Deus que fez. Mas aquilo que não presta no mundo, ele vem meio maquiado, né? Maquiado. De uma forma mais elegante, sedutora e tal. E aí você começa a fazer um trabalho daquilo que é ilusão e que por mais que possa estar maquiado, isso aqui vai te destruir. E a verdade é que por mais que doa, vai te salvar. Então você pega algo que aparentemente tá maravilhoso, bem embalado, com aquilo que vem cru, puro, seco, e aí você fala, ó, só que isso aqui vai acabar te matando pra uma morte eterna, isso aqui vai te gerar vida e vai te gerar vida eterna. Então esse trabalho é incrível, né? E o Anderson, o pastor Anderson, tá te ajudando nisso, é fantástico. Vou pegar o contato dele pra convidar aqui, viu, pastor? Boa! Trazer ele aqui. Boa! Esse é um... Ele vem, ele vem. Com certeza, eu vou fazer... Não, vamos fazer mesmo. Vamos trazer ele aí. De repente a gente baseia até papo junto aqui. Fechou. Vamos combinar. E aí, conversão. E aí, Renato, Juninho, depois veio eu, Rosana, e aí esse caminho do Homens da Verdade. Como é que você chegou nisso? E vamos falar agora, Elias, daqui pra frente. Qual é o caminho que o Elias vai tomar e qual é o impacto? Porque assim, o que você já gerou, você influenciou um monte de gente já, né? Através de jogo do texto e outras coisas. Então, já existe uma autoridade espiritual do Elias como um cara que influencia, como um cara que vira referência. Eu tô fazendo isso aqui, eu tô seguindo ele e eu vou chegar no resultado X. Qual é o caminho que o Elias realmente quer pegar e o que ele quer gerar? O que ele quer fazer? Sim. É, eu sempre fui um cara que não sabia dizer não. Então, sempre, às vezes, no meio do caminho, eu começo a participar de vários projetos, um amigo me chama, vamos fazer isso comigo, vamos fazer aquilo, mas Deus tá me tratando muito no sentido de, cara, eu te chamei pra fazer o Homens da Verdade, você não vai fazer mais nada que não seja o Homens da Verdade. Show. Então, foi um tratamento duro, assim, que eu passei nos últimos tempos, porque eu comecei o projeto Homens da Verdade, mas aí vem algumas coisas paralelas. Sempre vem. Sempre vem. E hoje, cara, o meu projeto é o Homens da Verdade. A minha missão, eu fui chamado pra falar com o cara que não é crente, ou que muitos são crentes, mas estão no mundão. Sim. Eu fui chamado... Por algum motivo se desviaram, se afastaram, se esfriaram. Exatamente. Eu não fui chamado pra falar com o cara que já tá todo dia na igreja e tal. Isso daí não é o teu público. Meu projeto é mostrar pro homem que é mais da hora viver com Deus do que viver no mundo. Entendi. É, mas aí o desafio é, porque o que é mais da hora? Você comer uma sobremesa ou você comer alimento saudável? O que é mais da hora? Mais da hora é comer sobremesa, mas o alimento saudável é o que vai... Então, é mais da hora por alguns segundos que você comer sobremesa. Mas se você come sobremesa todo dia, uma quantidade alta, daqui a pouco você tá com diabetes. Aí não é mais da hora. Aí vai te matar. Vai te matar. Agora, o outro, ele talvez no curtíssimo prazo ali não seja tão gostoso, mas ele vai te deixar bem. Então, é esse o meu trabalho. Usar tudo que Deus me deu, todos os dons, todos os talentos de comunicação, de aprendizagem, entender... Todos os teus recursos que você foi armazenando durante esse tempo todo. Pra falar pro meu público mesmo, o cara que eu levei pro mundão, ou que tava no mundão e eu conversei com ele, pra falar pra esse cara. Não pra falar numa igreja, talvez, não sei, quem sabe lá na frente, mas... Tá muito claro, né? Eu acredito que vai até acontecer. Mas a autoridade, ela vem no seguinte, ó. É o que você acabou de dizer. Eu te... Eu influenciei você a conquistar mulheres. Mas essa é a sobremesa. Sim. O homens da verdade vai ensinar você, né? Eu vou ser usado, eu vou me entregar pra ensinar você a ser um homem de verdade. Pra que você encontre não as mulheres, mas a mulher. Sim. Mas é a promessa de Deus pra tua vida. E quando você encontrar, você vai estar preparado, pelo menos, pra começar essa relação e fazer com que ela dê certo. É você trabalhar nos teus negócios e receber aqueles convites sedutores pra fazer o que não deve nos negócios. Enfim, mentir, tentar levar vantagem, prejudicar alguém. Mas eu vou te ensinar o seguinte, isso aqui é sobremesa. Porque no homens da verdade, você vai entender que se você for íntegro, por mais que você perca esse negócio, você não vai perder a bênção. Tem uma frase que eu gostei muito uma vez de ouvir, que foi a seguinte, você prefere a bênção ou o abençoador? Ah, não, eu prefiro o abençoador. Sim, mas o abençoador, às vezes, ele não vai te abençoar naquilo que você quer. É ele mesmo que você quer? Não, é. Então, é Moisés, né? Senhor, eu quero ver tua face. Sim, mas pra ver minha face, você vai morrer. Sim, mas ainda que eu morra, eu quero ver. Ah, então agora você entendeu. Então, eu vou te deixar só uma pequena amostra da minha presença passando. Vai lá na fresta, entre os montes, e aí ele nem assim resiste, né? Porque ele cai de joelhos, porque a tua glória é quase que eu não consigo realmente nem ficar de pé. Então, eu caí. E aí, essa é a referência que o Elias tem hoje. Sim. É, eu aprendi que todo sim que você diz para o que Deus não te chamou para fazer é um não para o que Deus te chamou para fazer. Uau, de novo, fala de novo. Bom, gente, essa é boa, é boa, gostei, gostei. Todo sim que você diz para o que Deus não te chamou para fazer é um não que você está dando, você está dizendo para o que Deus te chamou para fazer. E às vezes o sim não é uma coisa que você vai, é um projeto da hora. É, não, tem coisa que é muito bacana, não vai prejudicar ninguém. Vai prejudicar ninguém, projeto de... Ninguém está falando que é a cilada do diabo, não, pintando chifrudo e tal. Não, é projeto da hora, coisa de amigo, cara de Deus que chama e tal, mas você desvia o foco.